Opa, beleza? Aqui é o Diego, a gente tá aqui pra jogar mais o Magic Arena Aranha Opa, beleza? Aqui é o Diego, a gente tá aqui pra jogar mais o Magic Arena Dessa vez com o Monoblue Flash, que pra quem não sabe é um deck que eu cultivo muito carinho No Pioneer eu jogo com o Monoblue Devotion, desde quando saiu a primeira terra eu jogava com o Monoblue Devotion Mas no Pioneer em especial eu uso algumas cartas que estão aqui hoje, como a linha de força de antecipação O Gedwick, o Caloteiro Então hoje vamos ver se essa combinação de cartas tem potencial pra funcionar no Standard Então o deck vai estar usando 4 Mariners Spectral Porque é uma criatura com Flash, Voa e no decorrer do jogo pode fazer a gente comprar cards Ela é muito importante no nosso deck porque ela é com o Gedwick Uma carta que é basicamente uma criatura muito forte que por uma mana vai acabar virando uma criatura do oponente num combate importante A gente tá usando duas Cantoras de Trenordias, que é uma criatura de duas manas, 1-3, Lampejo e Voar Que quando ela entra em jogo dá "-x", "-0", que não é criatura, sendo x igual a nossa evolução ao azul Então ela pode estar aí também virando um combate ao nosso favor A gente vai ter Degulador Salmorigeno, que seria um pecado jogar com um deck azul com Flash e não botar ele Então toda vez que a gente joga uma mágica no turno do oponente ele vai ser mais um, mais um Um marcador, mais um, mais um, né? Então ele é uma criatura que vai crescer um monte ao longo do jogo A gente vai estar jogando então com 3 Fibalfip, o perdido Porque quando ele entra em campo a gente compra uma carta Se ele se torna alvo de uma mágica do oponente a gente baralha ele no nosso deck E a gente tá jogando com Fibalfip basicamente porque a gente também tem Taça Habitante das Profundezas Que no final do turno ela exila uma criatura e traz de volta Então é bom a gente ter alguns triggers que quando entra em campo faz alguma coisa O Fibalfip tá aí pra cumprir esse papel também porque ela é uma carta muito queridinha, né? Vamos combinar A gente vai ter então 3 Calafi amada no mar Essas cartas que são lendárias a gente tá usando menos cópias Exceto pelo Gatwick porque o Gatwick é muito forte e muito importante no nosso deck Então a gente tá usando 3 cópias da Calafi Que o poder dela é igual a nossa devoção azul E as mágicas do oponente que tem como alvo as nossas criaturas ou encantamentos custam uma mana a mais Então ela vai entrar com um poder absurdo e vai botar uma pequena taxa nas remoções do nosso oponente Então ela é muito forte Tão usando o caloteiro descalado porque ele pode voltar uma permanente que não seja um terreno pra mão do oponente Depois entra como uma criatura 3 barra 1 com voar E a interação mais forte do deck eu acho que é o bounce do caloteiro com a habilidade de virar do Gatwick Porque isso vira muitos combates a nosso favor O oponente tem bichões, tudo bem, não tem problema Se os bichões estão virados eles não podem atacar Se eles estão na mão do oponente eles não podem atacar também Como a gente é um deck toda azul que se propõe a jogar em velocidade instantânea Então a gente vai estar usando também 4 anulações Que são 4 cópias de neutralizar Que é bem simples, é 3 manas anula a mágica alvo e pode reciclar pro 2 Então às vezes a gente está numa situação que a gente precisa achar uma carta muito específica Tem uma neutralizar na mão, a gente pode reciclar pra tentar buscar ela A gente vai ter então A carta que eu considero a estrela do nosso deck Que é Gatwick ou Enrugado Que ele custa 3 manas azuis e X Quando ele entra em campo a gente compra X cards E toda vez que a gente conjura uma mágica azul a gente pode virar uma permanente Que não seja um terreno que o oponente controla Então é aquilo que eu disse, ele faz o nosso combate ser muito forte Porque a gente joga instant speed e a gente pode jogar mágicas azuis no combate No turno do nosso oponente Então ele vira o jogo ao nosso favor Além de que se ele é uma carta que a gente dá top deck e o jogo se estendeu muito A gente compra um punhado de cards Mas acho que a maioria das vezes a gente vai jogar ele pra 0 ou 1 E o importante mesmo é ter ele em campo Comprar cards vai ser um adicional Taça habitante das profundezas Como eu disse, ela é uma deusa Pra ela ser uma criatura, a nossa devoção tem que ser maior ou igual a 5 Ela é indestrutível, 6 bar 5 Final do turno, ela blinca uma criatura nossa Ou seja, ela exila e traz de volta E a gente pode pagar 4 e virar uma criatura A gente vai estar usando Geists da Masmorra Que é pra ser uma remoção de criatura Quando ela entra, ela vira uma criatura do oponente Enquanto o Gast permanecer em campo Então ela vai estar virando uma criatura do oponente Se ela entrar com flash, ela pode virar duas Porque se o Gatwick estiver em campo, né E a gente tiver uma leyline também A gente pode estar virando uma criatura com ela E o oponente joga uma criatura mais forte A gente pode blinkar ela com a taça Virar uma outra criatura que a gente considera mais ameaçadora A gente vai estar usando então 4 linhas de força de antecipação Que se ela estiver na nossa mão de abertura Ela começa em jogo E a gente pode jogar mágicas como se ela estivesse em flash Então a nossa ideia é jogar tudo no turno do nosso oponente Até mesmo o Gatwick ou o Taça ou o Geist da Mamorra E a nossa base de mana muito simples São 20 linhas e 4 castelas Eu vou deixar no listo o deck aqui na descrição Pra quem quiser dar uma conferida E vamos pros jogos Ok, a gente joga primeiro aqui E essa mola é super estranha A gente não tem a leyline Que é meio triste Mas acho que a gente pode ficar com ela Não precisa se preocupar em forçar uma leyline Eu acredito Tá O aponente jogou uma cripta de sangue virada O aponente jogou uma cripta de sangue virada Vamos de Fibalfip O perdido Fibalfip Fibalfip O perdido Ok, o aponente jogou um pantano croxon Beleza Vamos de Fibalfip Descartando Aqui a gente pode jogar ilha E ir pro combate Bater um e passar Agora Eu não joguei a Calafip Porque a gente vai ter algumas opções Aqui abertas Ok Se ele quiser renovar o nosso Fibalfip Não tem problema Passar A gente pode jogar um degolador agora Geists Damas Morra Legal Vamos bater dois E passar Agora a gente tem o neutralizar e o caloteiro abertos Ok ou não ok Eu vou anular Porque se ele tiver alguma coisa pra sacrificar Provavelmente seja aquele ritual da vila Rits da vila Então se a gente anulasse a carta que ele fosse usar Agora Agora a gente pode jogar Calafip A gente vai ter o bounce Do caloteiro Se a gente fosse anular a carta que fosse usar Pra sacrificar Ele já teria sacrificado Porque é um custo da carta Sacrificar uma criatura Ok Passagem Meu turno Acho que aqui a gente pode jogar os Geists Virar o gigante Virar o gigante dele enquanto o Geists vem em campo A gente vai pro combate A gente vai pro combate Interessante Eu quero bloquear aqui Eu acho Então como eu ia falar Eles já tinham duas lentes Então as remoções Do formato Que poderiam matar ele Custam dois Então por causa do Calafip Eles estão custando três Então A gente tava bem safe ali Hum Gatwick Interessante Eu acho que eu já vou jogar esse Gatwick Aliás No próximo turno a gente vai ter O caloteiro O caloteiro com o Gatwick É uma das interações mais Imbecis Que tem O Gatwick Contra esses decks Que botam criaturas E Tentam jogar uns bichão É muito forte contra Ele domina o combate Que eu não adianto pôr a gente ter um bichão Se o Se o Bichão do oponente tá virado Ok Causou dois danos em mim Uma decisão um pouco estranha Rankle Ok Gigante Hum Eu vou levar os dois Eu acho O componente vai fazer a gente sacrificar uma criatura Provavelmente Então a gente pode descartar o degulador E sacrificar o Fibalfip Então a gente vai castar uma mágica azul Vou usar o Gatwick pra virar a criatura dele Vamos pro combate Pei A gente não precisa de delay line sempre Então acho que tá bom Que o oponente joga primeiro A nossa mão Tá bem questionável Mas eu vou manter ela Alceide Caloteiros e Gatwick Será que é tudo que a gente precisa? Companheiro de bando Tia Jane Triste Triste, triste, triste Ok Vamos avançar Linden A Rainha Resoluta Ok Quando a gente vai pro combate O companheiro de bando De a Jane vai tomar um bounce Zinho A gente precisa dar do bounce antes dele atacar né Acho que teria sido um pouco melhor Vamos jogar um Gatwick pra zero aqui Porque daí a gente começa a dar uma dubnada no combate Como eu disse o Gatwick com o caloteiro é muuuito absurdo O oponente reconheceu isso Teve medo do nosso Gatwick também Eu vou jogar a Gatwick pra um aqui eu acho Ok Por que que eu joguei pra um? Porque o marinheiro entrando agora não ia fazer muita coisa Se o oponente bater com Se fosse O oponente fosse bater com tudo né Ele não bateria com o Alseid Provavelmente Porque a gente poderia só bloquear com o DERG Bom O que eu ia dizer é que ele ia passar 4 de dano Será que ele tem alguma coisa pra buffar a criatura? Ou ele... Só deu a louca mesmo Acho que... Acho que o oponente só enlouqueceu mesmo, cara Acho que o oponente só enlouqueceu mesmo, cara Ok... Isso é um pouco chato A gente vai ter que tentar sempre virar esse bicho dele Então... Vamos avançar Vamos começar jogando o degulador Virando essa criatura Ela só pode fazer ficha em velocidade instantânea Vamos passar... 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 Se o oponente for pro combate Eu acho que eu já vou jogar o caloteiro como criatura Puts... Luz banidor é pra me ferrar, amigo Isso tá bom Vamos ver se a gente ainda consegue dar um jeito nisso O oponente arregou no combate Acho que a gente pode começar a tentar agredir ele Se ele trocar essas duas criaturas, tudo bem pra gente Tá... Ele não quis trocar Ok... Agora eu acho que eu vou Já dar bounce nesse amigo aqui Terminado o turno... Eu devia ter feito isso no turno dele Ia ter crescido o degulador Daxus Resolve O oponente vai jogar o bichinho A gente vai dar bounce no companheiro Resolve O oponente ganhou vida Passar... Tá... Bateu com a linda ainda A rainha Resoluta Passar... A gente vai cair pra sete A coisa tá ficando estranha pra gente A gente vai jogar o marinheiro Avançar... Vamos bater com o marinheiro Terminar turno... A coisa tá ficando bem estranha pra nós Resolve... A gente tem que dar um jeito de parar os bichos dele A gente tem que dar um jeito de parar os bichos dele Ok... Um anjinho pequeninho 4-4 Voar... Companheiro de Ejene também Tá... 4-4 Passar... Tá... Deixa eu pensar Eu acho que eu quero comprar a card aqui Vamos jogar mais um marinheiro Caloteiro Tá... Já é o quarto caloteiro que a gente vai comprar esse jogo Aqui a gente só passa né Não tem porque a gente bater com o degolador Porque ele é o nosso... Melhor bloqueador Outro Daxos Tá... Ele vai ganhar mais 2 de vida Resolve... 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 Passar... Esse jogo ia ser tão diferente Se a gente tivesse um Gatwick Resolve... Passar... A gente pode bloquear sim Tomar 4 Tomar 4 Vamos comprar um card Mais uma linha de força Esse é o problema das linhas de força É comprar elas no meio do jogo Isso é bem triste aliás Tá... Geists da Masmora Se a gente jogar os Geists A gente pode virar uma criatura dele O problema é que a gente só tem situações de combate ruins pra gente Por causa desses anjos Se a gente virar o portador voados dos céus Se a gente virar o portador voados dos céus Ele para de fazer fichas Mas vão ter... Umas criaturinhas pequenas como 4 barra 4 e 9 barra 9 Desviradas Tá... Acho que o que a gente vai ter que fazer vai ser... Virar... O companheiro Lançados O complicado é que a gente não tanca nada de dano, né? Meu Deus Meu pai amado Resolve Resolve É... Fazendo duas fichas por turno a coisa... Ficou bem estranha pra gente Ele ter removido os dois Gaddix foi... Complicado Tá Eu vou bater só com as duas fichas? Resolve 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 Vamos se livrar de uma ficha sim E... Vamos ter que bloquear uma ficha com o caloteiro É... 3 L-line... Não vai dar não Ok... A gente joga primeiro e de novo a gente tá sem L-line O marinheiro não é uma mágica relevante pro início de jogo Tá meio ruim essa mão Vamos manter ela O oponente teve que muligar Toma pra baixo Então vamos jogar ilha e passar O oponente jogou um terreno simic virado, então a gente vai jogar marinheiro espectral Outra marinheira arena Engraçado Engraçado Ok... Druida folio Que eu estou enfrentando Eu não joguei os marinheiros Porque... Vou jogar um Gaddix pra zero aqui Bater com o nosso marinheiro Agora a gente vai começar a usar os marinheiros pra infernizar a vida dele E deixar o bicho dele sempre virado Se possível Tesão... Demoníaco Então avançar Vamos bater Já vamos pausar aqui E acho que a gente pode jogar a Calafi Vamos virar o bicho dele só por virar mesmo, terminar turno Já vamos jogar o marinheiro Podemos virar o Druida Resolve Resolve Passar 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 Recife sou erguido Ok Passou pelo combate Passar Vamos jogar um Figolfip Podemos virar Um... Recife Outra Calafi Não é o que a gente quer Se a gente for pro combate agora Vai estar causando onze Doze e treze Então se a gente jogar um marinheiro Virar o artesão Hehehe A gente vai bater com exatos quatorze de dano E eu fechar o game pra gente Hehehe Ok O oponente joga primeiro Eu vou manter essa mão A gente finalmente tem As lane lines Eu quero enviar as duas Ops Agora a gente pode jogar tudo no turno do oponente Vamos dar uma bola lá pra ele Aqui A gente jogou uma lane de temor Simbionte girino Tá A gente pode avançar aqui A gente vai poder jogar um Fibolfip no turno dele A gente pode jogar tudo no turno dele agora A gente tem duas leilines A gente tem flash flash A gente joga a gente mesmo dele pensar Que pode ser jogado Hehehe O que que ele vai fazer Ok Toda vez que essa aqui Sofre mutação O que acontece Devolvo permanente seu cemitério Para sua mão Tá bom Oh my god Pioneiros Do arrasamento final Tá Ok A gente tem que ficar Espertos nesse jogo Interessante Ele disse que teve que descartar um card Já voltou pra mão Então passar Vamos bater Quatro Tranquilo Então meu turno Vamos jogar um Fibolfip Compramos uma ilha Outra ilha Olha só que alegria Então vamos bater um já E terminar o turno Se o nosso Gatwick Entrar Agora E ficar em campo Acho que a gente tem uma chance legal de vencer O problema é se o oponente Fizer um milhão de piruetas Com as mutações Daí vai ficar um pouco triste Ok Nos bateu quatro E agora? É complicado no Manobloa não ter remoção de criatura né Porque uma das coisas que quebra mais ou menos o deck de mutação É ter uma remoção pontual né Ele bota todas as mutações da mesma criatura A gente mata ela e ele já perde bastante do que ele construiu no jogo Ok Fez a mesma palhaçada de descartar o card e trazer de volta Botou uma land Do deck em campo O próximo turno teoricamente ele já vai poder ter acesso a sete lands Ai Ele vai ter acesso a muitas lentes Para os amigos Então resolve Resolver todas Então ele vai fazer a mesma coisa de trazer a criatura que ele descartar Permanente né É permanente? Devolva permanente ao alto do cemitério Tá? Vamos jogar Garewick para zero Uh, que baita draw Terminar turno Vamos ver o que que ele pretende aqui Se a gente Dependendo do que ele fizer A gente pode jogar só a Calaf Tá, o aponente gerou seis Se ele jogar esse aqui Eu acho que eu vou jogar só a Calaf Porque ela Representa dano letal no próximo turno né E a gente vai poder virar uma das criaturas dele Então a gente não vai precisar bloquear com ela Ok, o aponente gerou seis e ficou pensativo Ficou indeciso Ele não sabe muito bem o que esperar do nosso deck Ou sabe O que será que ele está pensando? Jogou uma land Ok Vai dar vitência Bota no fundo Bota no fundo Tá relutando aí A gente... Ok Jogou pioneiros do arrasamento final Resolve Mais dois, mais dois, vigilante atropelar Beleza, ímpeto né Então passando para o combate A gente vai jogar a Calaf Vamos virar esse bicho O oponente não quis bater Mas agora a gente faz assim A gente joga um marinheiro Vira a criatura dele Dá um bom jogo E bate E bate Então esse é o poder das leilines A gente joga primeiro aqui, a gente pode manter essa mão Ela não está exatamente muito boa Vou ter dois Gadwicks É um pouco chato Porque... Era uma criatura lendária né Mas... Se o oponente usar uma remoção nele A gente tem outro Receptáculo do arque demônio Resolver Eu não vou jogar o marinheiro agora Eu quero jogar o marinheiro No turno do oponente Para crescer o nosso regulador Para virar alguma criatura Com o Gadwick Que a gente não precisa jogar o regulador No nosso turno né Então a gente pode só jogar lend E passar Fantasmorfia de Kaia Significa que se o receptáculo morrer Ele já volta E se ele volta Ele volta como um bicho 5-5 Bem apavorante Então aqui vamos de regulador Vamos jogar lend Vamos para o combate Vamos bater dois Jogar um Gadwicksinho para zero Para o oponente ficar esperto Próximo turno então Se tudo der certo A gente já começa Já para lá Como eu disse Ter dois Gadwicks na mão É muito importante Deixa eu avançar Vamos bater dois Acho que a gente pode dar Gadwicks Para um aqui Ok mais um marinheiro Acho que o oponente não tem Nada que nos apavore tanto agora Então não teria porque a gente Deixar uma mão aberta para jogar um marinheiro Quero gerbrar uma criatura Remorso Remorso O que que eu falei? Remorso Agonizante Vai descartar E exilar Uma carta na nossa mão Tá Aqui a gente Pode jogar linha de força Bater dois Bater dois Terminar o turno Não sei que o componente planeja aqui Oh Lurros Triste Tristíssimo aliás Extremamente triste Tá Esse Lurros aí Foi Muita sorte Vamos bater um então Terminar o turno Espreitador Pantaneiro Diarok Vou ter que isolar um card Vou isolar a linha de força A gente já tem Uma em campo Passar A gente vai ter que tomar né Complicado que isso aqui mata praticamente todo o nosso deck Tá Ele vai tentar Ele vai matar O receptáculo dele Pra voltar como um bicho 5-5 Ok É É Caloteiro é uma carta boa pra gente Aqui A gente dá bounce na ficha Vamos bater Vamos bater dois Terminar o turno O complicado é que ele tem uma Eterna fonte de remoções pra nossas criaturas Mas tá me tiltando Passar O reloginho dele tá melhor que a gente Que o nosso né Ele aplica mais dano e recupera 3 de vida Ok Ele não quis remover nossos marinheiros Ativou o castelo pra comprar um card Ativou o castelo pra comprar um card Então vamos jogar um caloteiro Neutralizar Tá Vamos bater e terminar o turno A gente pode bater 6 aqui Eu não sou nenhum especialista Vou deixar isso resolvendo na verdade Ele vai bater A gente vai poder Cancelar Passar A gente pode bloquear aqui Hummm Complicado É, neutralizar não é exatamente uma boa compra aqui Eu acho que esse game fechou É Bem jogado Então esse foi o vídeo de hoje Monoblue Flash Espero que você tenha gostado tanto quanto eu Tenho um carinho muito especial por esse deck Se você gostou do deck do vídeo Deixe um like Se inscreve no canal que me ajuda Um monte Se tem alguma dica, alguma dúvida Ou uma sugestão Deixe nos comentários que é sim que devo estar respondendo Eu tô postando vídeo de Magic quase todo dia Então fique esperto pra não perder Valeu!